Fala pessoal, começando mais um review aqui no canal Lives Aleatórias e hoje eu trago para vocês o smartphone Xiaomi Redmi Note 10 com 4GB de memória RAM, 128GB de memória ROM e processador Octa-Core. Antes de começar, eu peço para você dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo de games, de lives, de gameplays e de matérias aqui no nosso canal. Bom, eu vou fazer um aparato aqui, dar um resumo. Além do que eu já citei de memória ROM e RAM, ele também vem com o sistema Android, ele vem com uma câmera traseira de 48MP e ele vem com outras três câmeras traseiras também, uma de 8MP e mais duas, cada uma de 2MP. Totalizando 60MP, mas na prática essas outras três câmeras servem como uma espécie de filtro. Ele, o modelo que eu escolhi é o Onyx Grey, que seria o cinza Onyx. Também falando de câmera, a câmera frontal, a câmera da frente é 3MP. Ele vem com um sistema de áudio, sistema de alto-falantes, o Dual Speakers, acredito que sejam dois alto-falantes, semelhantes a um televisor. O processador, a CPU, é o Snapdragon 678, que foi lançado em dezembro do ano passado pela Xiaomi e ele promete melhorias de imagem e de desempenho para jogos. O que a gente vai, depois, testando aqui. Bom, ele vem em vários idiomas, coreano, árabe, português, você está configurando, né, no sistema Android. E uma outra característica dele é que a potência do carregamento dele é de 33W. Para você ter uma ideia, eu comprei um celular da Samsung, não me lembro agora a marca dele, mas ele vinha com 7W, né. Então esse aqui tem 33W, então o carregamento é bem rápido. Só para estar completando a informação, o celular que eu citei anteriormente, eu estava comparando aqui a potência de carregamento, foi um Samsung Galaxy A02S, tá. Que é um celular, acho que foi lançado no ano passado, tá, um celular aí que, se você não quer gastar muito, né. Bom, eu acho que eu já dei o panorama aqui, principal, tá, eu acho que não tem mais nada para estar passando. Tem espaço para dois cartões, para dois chips celular, também para cartão de memória, como a gente vai estar vendo aqui também. E ele também tem uma tecnologia chamada emoled.display, que na verdade, ela dá uma melhor qualidade de imagem, de pixels e tudo mais. Uma tecnologia nova. Bom, sem mais delongas, vamos abrir e conhecer esta bagaça, né. Bom, vou colocar aqui para o lado, para não atrapalhar. Aqui, ó, a tecnologia que eu citei. Deixa eu colocar bem aqui na câmera para mostrar para vocês, a tecnologia que eu citei. Velocidade, o processador, que é da, se não me engano, se lê Qualcomm. E a câmera trazida. Aproximar aqui, se vocês já conhecem, se são do meu canal, que já sabem que a câmera... Agora, agora, agora foi bom, né. Agora deu certo. Vem aqui, os dados. Para trás aqui, a câmera... Bem bonitona, né. Se não for boa, pelo menos a imagem já... Já convence. Mas é boa sim, pode confiar. Ahn... Eu lembro que o celular anterior, que esse aqui vai estar substituindo, a gente comprou em 2016. E era uma câmera de 16 megapixels. E a gente... Nossa, que maravilha. 48. Acho que o negócio é tão bom que a gente já nem consegue perceber mais diferença. É, acho que essa que é a realidade. Mas... Vamos testar depois. É... Aqui... Vim com o manual. Ah, ele vem com uma capinha também? Não foi falado que ele vem com uma capinha. Puxa, comprei uma capinha a mais. Bom, pelo menos tem reserva. Vamos olhar aqui primeiro... O manual. Nossa, bem grossinho, né. Deixa eu colocar bem no meio, no centro aqui da câmera. Bem grossinho. Inglês, francês. Eu acho que o que estava citando anteriormente de... É... De... Idiomas, eu acho que era realmente o manual. É o que ele não estava falando. Eu acho que era o manual. Tá bom? Então ele vem com vários idiomas aqui. Espanhol. Deve estar o português por aqui, né. É... Já achei aqui. Tá. Bem completo aqui, ó. Falando que ele tem... Ó... Dois nano... Nano chips e um... Um micro SD. Do suporte do cartão SIM. E aqui tem bastante informações, tá. Quem tiver... Qualquer dúvida... Tá. Mas é bem pouquinho, você vê. Só isso que eu mostrei pra vocês. Ah... Aqui nós temos... Ah... Eu não sei o que. Deixa eu achar garantia. 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 Tudo, tudo, tudo mais. Tá. Vamos ver essa capinha aqui. Que legal. Não foi informado e veio. Ó. Bonitona. Só que porém já sabe, né. Essa capa com o tempo. Infelizmente amarela. Mas... Pode usar ela e depois... Usar outra. Portanto faz, né. Vou colocar pro lado aqui. E a... Nossa senhora. Olha o tamanho do demônio. Olha isso, cara. Será que aguenta aqui a tomada? Eu acredito que ele seja... É bivolt, né. Tudo é bivolt hoje em dia. Mas, né. É bom... Sempre fica a dica pra certificar, né. Porque... Se não for... Aí... Pode... Dar problema na sua fonte, né. Na energia da sua casa. Mas é uma senhora fonte, hein. Como diriam os meus familiares aqui. É... Ele é aquele USB... Diferenciado, né. Que é maiorzinho. Que é o que tem sido usado hoje. Aqui tá tudo certo. Bom, vamos para ele. Vamos lá. Ele não é pesado. Não é muito diferente do anterior. Que eu tava testando aqui pra vocês. Eu não falei. O anterior... Era um... Um Meizu. É... Um Meizu Note 2. Note S2. Note 2 alguma coisa. O peso é praticamente igual. Esse aqui... Mas eu senti que ele é mais distribuído. A maioria das pessoas não vão ligar pra peso. Né. Mas algumas se preocupam. Depois a gente vai estar espelhando a tela também. A gente vai estar espelhando a tela. Pra... Esmiuçar melhor. Né. As funções. A funcionabilidade do... Do aparelho. Eu vou... Tá configurando ele. Vou pausar aqui. Tá configurando. E depois eu volto aqui. Pra mostrar pra vocês. O aparelho. As funções. É... E... Bom. Vamos ver como é que eu vou... Trazer pra vocês. Aqui eu acho que já é a configuração. Eu já vim com... Aqui eu vou botar o texto. Eu acho que é aqui que segue, né? Não. Aqui é pra trás. Ah, tá. Só selecionar e... Ah, pra cá. Brasil. Ah, eu acho que vou ter que desligar mesmo pra poder botar o... Vou poder botar o chip. Tá bom? Então eu volto já. Bom, eu vou continuar a instalação. Pra vocês verem. Vou pulando aqui nas partes críticas. Tá? Contrato do usuário. Tarará. Eu ligo e concordo. Vou conectar aqui. Opa, não tem problema aqui. Bom, vamos lá. Copiar o aplicativo e dados. Você pode optar por transferir o aplicativo e as fotos. Botar a sua conta no Google. E mais. Ah, um backup de um smart. Fone Android. Não. Uma espécie de iPhone. Backup da Google. Não. Continuando. A gente vai backup. Aqui acho que ele já vai pegar o... Ah, não acho nenhum. Deixa eu pular essa parte. Bom, a configuração já foi concluída. Tá? Ele pede pra criar uma conta... Na Xiaomi... É... Xiaomi Cloud, né? Aí eu criei. E... Vamos ver a inicialização aqui do... Do aparelho. Só lembrando que... Da parte que eu falei... Do carregamento, né? 33 watts. De carregamento. Ou seja... Aí... Cinco vezes mais... É... Do que o padrão aí. Pelo menos comparado com... Com o modelo lá da... Da Samsung que eu citei pra vocês. Mas a bateria... Eu acabei esquecendo de dizer que... São cinco... São cinco mil mega amperes. Tá? De... De bateria. Essa informação... Eu acabei não passando pra vocês. Foi? Tá aí. Em primeira mão. Ele vem muito parecido com a configuração do... Estilo, né? Do... Do Android configurado pro... Pro Alcatel, né? Quem já viu um celular Alcatel. Acho que até alguns... Ah, não vai pra ali. Fica aqui. Alguns celular da Samsung também. Deixa eu ver se... Ah... Onde é que ficam os... Ah, eles ficam aqui na tela. Como se fosse... O... O mês. O mês também. Os aplicativos ficam só aqui. É isso? Aí tem a câmera. A câmera é aqui. É isso aqui. Pressionar. Ah, é isso aqui. Bom, eu acho que é isso. A gente pode... É... Ver um YouTube aqui. Vamos ver como é que é. Abaixando algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Genera flutuante. Qual é aquele de virar a tela? Acho que já tá ativado. Deixa eu ver. Rotação. Já tá aqui. Sem dúvida. Aí o YouTube... Acho que não tem nessa função. Ou tem? É... Não pode colocar qualquer vídeo aqui. Que aí dá problemas de direitos, né? Autorais. Mas era só pra tentar mostrar o som. Fala galera. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, tô bom. Ele tem só um botão, tá? De som, que é... O mesmo botão. Vou tentar ver a imagem aqui dele. Pera aí. Bom, vou entrar no nosso próprio canal, que fica mais fácil. Vamos botar algum... Alguma live aqui. Pera um pouquinho. Algum vídeo. Deixa eu só ver. Vou tentar ver um pouco da qualidade, né, Edu? Passar um pouco da ambientação pra vocês, né, Edu? Deixa eu ver o áudio dele. Tá bem forte, né, o áudio? Ele saiu aqui. Acho que algum toque que eu dou na tela aqui. Olha aí. Caramba. O negócio, ele sai totalmente da... Pera um pouquinho. Consegui voltar aqui? Eu disse pra vocês, né, que ele tem dois alto-falantes e tal. Realmente, o som é muito bom do aparelho. Não sei se dá pra captar aí também. É um som bom. Bom, vou tentar fazer a parte remota Pra tá... A parte remota pra tá... A gente tá configurando aí... A gente tá podendo ver como que é uma... Um jogo um pouquinho melhor, né? Um jogo bom, pesadinho aí, rodando. Bom, vamos começar a testar aqui o nosso espelhamento pra gente tá... Vendo como... Como é o desempenho, né? Eu não conheço o jogo, tô aprendendo agora, tá? Mas é só pra tá conhecendo. Vamos seguir avançando. Ah, tipo, ele vai... É tipo um MMORPG, né? Claro que aqui o espelhamento não fica os gráficos tão bons, porque... Né? Você tem que ter um programa aí pago pra variar, mas... Deixa eu ver se eu consigo uma batalha aqui legal pra tá... Ah... Segue acumulando energia pra aumentar... Tô com sua pontuação. Ah, ele vai... Aí aqui, detalhe, né? Eu tô... É... Espelhando a imagem e o áudio eu tô passando pelo cabo, tá? Pelo... Pela... Pelo... Pelo fone de ouvido. Vamos ver se temos emoções aqui. Pela fiarada aqui que tá difícil. Vamos lá. Tem que aumentar o som aqui pelo celular. Pera, pera, pera. Ih, tô morrendo. Venci. No finalzinho. É, eu pensei que as batalhas... É interessante ter esse jogo. Eu pensei que as batalhas eram... Assim... Presenci... Assim... Primeiro plano, né? Vamos dizer. Bom, ainda estamos no tutorial, né? Então... Mas é um jogo interessante. Começando também a fazer alguns reviews nesse jogo celular, né? Não fica tão rápido, né? Os gráficos. Mas... Isso aí. Uma coisa que eu achei no diferencial dos outros celulares que eu compro, que eu instalo e tudo mais, os sistemas, mas configuro, ele baixou muito rápido. Baixou muito rápido. Não sei se é porque também eu troquei a internet, mas não sei se é só isso, não. Porque quando eu comprei meu celular, acho que eu troquei logo em seguida. Tava aqui lembrando. Esse aqui não é meu celular, né? Aquele que eu citei do Samsung, né? O Samsung que eu citei. Ah, tem que vir descarregar aqui. Acho que basicamente é isso o jogo, né? Uma bicharada ali. Uma corrida? O que que é? Não li nada ali, não sei o que que é. Não sei nem o que é que fazia. Não sei nem o que é que fazia. Uma pancadaria. É, eles pegam o tema Pokémon e vão usando, né? Como eles querem. Mas enfim, é um demonstrativo, né? Do que é o aparelho. Acho que... Ahn... Não tem muito mais o que mostrar, né? Precisa talvez mostrar a câmera. Certo? Bom, eu quero estar mostrando aqui pra vocês a imagem da nossa câmera. É... Ela não pode... Como aqui não está no tamanho, né? Porque o nosso vídeo tem um outro tamanho, ela saiu aqui. Eu achei a qualidade muito boa. Ela saiu um tamanho maior. Também não está em HD. Então, talvez não dê pra ver a qualidade como eu estou vendo aqui. Tirando a foto aqui do terreno ao lado. E eu achei a qualidade muito boa da imagem. Impressionante. Né? E... Eu achei impressionante a qualidade da imagem. De verdade. Eu disse pra vocês, como não está em HD, não dá pra vocês verem, talvez, como é. Mas eu gostei demais. Tá bom? Achei muito legal a qualidade das imagens. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tá? É... Espero que vocês tenham gostado da apresentação, do inbox, do review, é... da tela, da captura da tela do celular. do nosso espelhamento. Eu não tenho muito mais o que mostrar. Aqui tem só os aplicativos comuns. Vieram alguns alguns joguinhos também. Vou variar aqui. A gente não está conseguindo pegar a imagem. Agora foi. Né? Vem vários aplicativos. Tem até um aplicativo remoto aqui que depois eu vou dar uma testada. Eu não sabia que vinha porque o Samsung pelo menos não veio. Aplicativo de clima, o do Google que eu já tinha mostrado. etc. Configurações aqui também. Configurações de sistemas, ensinamento de arquivos aqui. Tudo certo. Eu acho que... As imagens até que eu tinha mostrado. Qualidade da imagem é absurda. Os detalhes e tal. Muito interessante. Gostei demais. Boa. E eu acho que é isso. Tá bom, gente? Bom, de novo eu peço pra você dar uma curtida. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra mais atualizações. Que nem eu disse no início, tchau.